Silvano Salles E o teu carisma me pegaram bem de jeito Me está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Vem te entender Quero você Por você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Por você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Tente entender Quero você Quero você Por você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Por você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Faço uma santo e roubo seu coração